Mês a mês, desde abril deste ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realiza a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio referente à Covid-19. Os dados de setembro apontam para a redução da procura por atendimento médico no Piauí, entre as pessoas com sintomas conjugados da doença. Vale ressaltar que no Brasil, quase 22 milhões de pessoas já realizaram algum tipo de testagem para a Covid-19. Seis em cada dez pessoas relataram ter sintomas da Covid, o que representa 60,6% da população. Esse número não procurou atendimento em nenhum estabelecimento de saúde, um número bem maior que agosto passado. A pesquisa em agosto havia revelado que cerca de 31% das pessoas que tinham tido algum sintoma da Covid-19 não tinha buscado, praticamente aumentou em 100%. Ou seja, apesar de ter reduzido a quantidade de pessoas que tinham esse sintoma. Em agosto, eram 22 mil pessoas que apresentaram esse sintoma, que relataram esse sintoma, já que a pesquisa do IBGE, ela não é de registros médicos, mas assim, de relato das pessoas que dizem eu tive esses sintomas relativos à Covid-19. E agora foram só 7 mil pessoas que relataram. Caiu de 0,7% para 0,2% na população do estado. E a gente percebeu também agora em setembro, foi uma queda nos indicadores de isolamento social no Piauí. As pessoas rigorosamente isoladas, ou seja, aquelas pessoas que praticamente não saíram para nada de casa, era 31% em agosto e caiu para 24% agora em setembro. É um indicador já que as pessoas estão começando a sair de casa, seja para o trabalho, para resolver algum problema de pessoal na rua. Já estão começando a relaxar no isolamento social. A pesquisa também mostra que as mulheres piauienses estão mais vigilantes aos sintomas e cuidados com a Covid-19. 53,3% delas fizeram teste para detectar a doença. As informações são colhidas por telefone pelos pesquisadores do IBGE. E com base nessas informações, o Piauí ainda é considerado o segundo estado no país com maior número de testagens para a Covid-19. 17% perdendo apenas para o Distrito Federal com 22,2% de testagens realizadas em setembro. 17% mais ou menos da população piauiense informou que até setembro tinham feito esses testes, o que é o segundo maior indicador do Brasil. O maior indicador é o do Distrito Federal com 22% em termos de testagem para a Covid-19. Geralmente as mulheres têm já um comportamento maior, melhor em relação aos homens, no tocante à saúde, em termos de procurar saber o seu estado. E não seria diferente na Covid, onde mais de 50% delas tiveram essa busca por testagem.